Que tragédia, gente! Um pai e dois filhos morreram afogados ontem à tarde nas águas do rio Poti, aqui na Grande Teresina, na cidade de União, que fica a 62 quilômetros aqui da capital. O pai era pintor, Rogério, e os filhos, Lucas, que era adolescente, e Luan, que tinha apenas 8 anos de idade. Eles moravam próximo à rodoviária, na cidade de União. Segundo o canoeiro que transportou o grupo de amigos, 5 pessoas atravessaram o rio Poti, né? Atravessaram o rio Poti até um banco de areia para jogar bola, tá? Rio Poti. É comum nessa época do ano, em que o nível das águas baixa bastante, as pessoas usarem os bancos de areia para tomar cerveja, para fazer churrasco, para reunir os amigos, para jogar bola, para jogar vôlei, tá? Inclusive, alguns bares se instalam nesses bancos de areia ao longo do rio Parnaíba. Foi o que eles fizeram. Eles foram jogar bola num banco de areia lá no rio Parnaíba, em União. Estavam jogando bola e a bola caiu na água. Na tentativa de pegar a bola, se afogaram o pai e os dois filhos. O adolescente e a criança de 8 anos de idade. O Lucas era o adolescente e o Luan tinha 8 anos de idade. Primeiro, os filhos tentaram pegar a bola. Como eles estavam se afogando, o pintor Rogério pulou nas águas para salvar os dois filhos. Não salvou os meninos, nem o adolescente, nem a criança, e ele ainda se afogou. No final das contas, os três morreram afogados. Que tristeza, né? Que tragédia. Vamos agora falar de coisa boa, para compensar, né? Essa tragédia aí, acidente, roubo de bicicleta que vale 30 mil reais, enfim. Semana começou pesada. Vamos falar de casas e jardins. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.